Raquel Blend, jornalista da BBC tinha anunciado nesta segunda-feira, 3 de setembro, que lhe restavam poucos dias de vida E hoje, nas redes sociais, o marido da jornalista informou que a sua mulher tinha falecido esta quarta-feira, pela manhã A nossa corajosa, linda e maravilhosa Raquel morreu pacificamente esta manhã rodeada pela sua família próxima Estamos todos de coração partido e o vazio que ela deixa na nossa pequena família perfeita nunca será preenchido Para todos que se interessaram pela sua história nos últimos dois anos, fizeram download o impanente e o, me enviaram mensagens de apoio, muito obrigado do fundo do coração Vocês nunca saberão o quanto essas mensagens significaram para ela e para nós Sentiremos muito a sua falta, mas não poderíamos estar mais orgulhosos do que ela conquistou em seus 40 anos de vida E estamos genuinamente confortados pelo impacto que sabemos que ela teve em casa